Seca Kama Caças Typhon para a Ucrânia Caças Typhon para a Ucrânia Putin prometeu uma resposta com consequências para o Reino Unido Vladimir Putin prometeu uma resposta com consequências político-militares Se o Reino Unido fornecer caças à Ucrânia Isso ocorreu depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky Fez um apelo por aviões de guerra em uma visita surpresa ao Reino Unido Temos liberdade Dê-nos asas para protegê-la Dê-nos seus caças O mundo precisa da bravura ucraniana Provamos juntos que o mundo realmente ajuda aqueles que são corajosos na defesa da liberdade Sabemos que a Rússia vai perder Sabemos que a vitória mudará o mundo Uma Rússia furiosa Reagiu Com um aviso assustador Em um comunicado divulgado por meio de sua embaixada em Londres As consequências político-militares de armar a Ucrânia estarão nas mãos do Reino Unido A Rússia saberá como responder a qualquer ação hostil do lado britânico Tais ações vão levar a uma escalada de tensão Prolongar o conflito E torná-lo cada vez mais doloroso para a Ucrânia O apelo do líder ucraniano por armas Ocorre em meio à crescente preocupação de que uma nova ofensiva russa esteja em andamento Segundo dados da inteligência ucraniana A Rússia acumulou um enorme arsenal de 1.800 tanques 3.950 veículos blindados 2.700 sistemas de artilharia 810 sistemas de lançamento de foguetes múltiplos 300 helicópteros E 400 caças a jato Em resposta ao pedido da Ucrânia por caças modernos O Reino Unido está estudando quais aeronaves militares serão fornecidas para as forças de Kiev A Força Aérea Real, a RAF, tem um número limitado de aeronaves que teoricamente poderia fornecer à Ucrânia Incluindo cerca de 20 caças Typhoon Alega-se que o caça Typhoon, tem metade da eficácia de combate do americano F-22 Raptor O que já é impressionante para um caça desenvolvido em 1986, pela Alemanha, Itália, Reino Unido, e Espanha Além disso, o Typhoon é superior ao americano F-15E, ao Rafale francês As variantes mais antigas do caça russo Su-27, bem como a muitas outras aeronaves Se o caça Typhoon for realmente entregue às forças ucranianas Pode ser um divisor de águas na guerra russo-ucraniana em andamento Música 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 Música